Eu participei em 2016 do programa de pesquisadores visitantes do Lehman Center. Em Stanford me chamou muita atenção a valorização da divergência. Logo na primeira semana eu participei de um debate entre o autor de um livro e o crítico daquela obra. E eles estavam lado a lado construindo e não disputando ideias. Também a disponibilidade total de espaços e equipamentos nos laboratórios. Eu levei experimentos na área de tecnologia educacional para Stanford e pude compartilhá-los com pesquisadores daquela universidade. E principalmente verificar o quanto as pessoas se interessam para as pesquisas que nós estamos fazendo no Brasil. E sobre isso, além dos espaços, dos laboratórios, das ferramentas e da biblioteca, o que mais importa é a formação de uma rede de pesquisadores e pesquisadoras. Nós temos diariamente no Lehman Center contato com pessoas que trabalham nas principais universidades do Brasil. E também com professores e professoras de outras universidades americanas. Essa rede realmente muda a nossa atuação acadêmica e científica no Brasil. Nós voltamos mais conhecidos em que nós estamos construindo a ciência do nosso país. E isso vai se dar como um esforço coletivo que visa a igualdade de oportunidades no nosso país. O meu nome é Rodrigo Barbosa e Silva. Eu sou doutorando em tecnologia e sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Curitiba. Sou orientado aqui pelo professor Luiz Inésio Merkley e em Stanford sou orientado pelo professor Paulo Blikstein.